Música Em século XVIII, XIX, começo do século XX, era o Largo do Rosário. Essa, que é a rua 15 de novembro, atual, era a Rua do Rosário. Porque aqui onde está esse prédio hoje era a Igreja do Rosário, a Igreja dos Negros. E que foi demolida e transferida para o outro lado do rio, chamado Centro Novo, em função da remodelação industrial do bairro. Foram basicamente expulsos daqui, jogados para parte que estava sendo ainda consumida. E o todo o Largo foi remodelado. E aqui foram construídos os maiores prédios da cidade na época. Foi o Ipanesto, nos anos 40, o Banco do Brasil nos anos 50 e, nos anos 20, o prédio Martinelli, que é esse mais detalhado. Interessante que esses três pés vão ser essas três fases da era industrial. O prédio Martinelli ainda é um misto entre a bela época e os grandes edifícios. Muito cheio de detalhes, muito cheio de limites, cores. Esse já tem um pouco menos de detalhes. E o Banco do Brasil. São linhas retas. Isso, a gente vai fazer uma paradinha num ponto estratégico que fica ali, porque a gente tem uma visão muito interessante dos três pés. E aqui, durante a semana, a gente tem uma... paisagem sonora muito legal, que é a paisagem sonora neopentecostal. Então, nós temos um monte de passores fregando, fazendo música, fazendo um bocado de barulho, canção e violão, tudo aqui espalhado na casa. E do mim é um pouquinho mais tranquilo. É sempre muito interessante pensar isso em termos de paisagem sonora. A noção geral de que os moradores do Rio não fazem parte da cidade. Eles fazem tanto parte da cidade quanto o nosso. só que eles moram de um jeito diferente. Eles não são domiciliados. Eles moram em casa. Eles moram na rua. Então, o conceito sociológico é o da invisibilidade social. Normalmente, a gente passa por essas pessoas, mas de uma forma visível. Justamente da invisibilidade, mas não cuidado, e a não entrosamento social. A primeira parte é muito interessante para reverter esse conceito. Vem com os moradores que não estão totalmente integrados aos domiciliados. A primeira parte é muito importante para reverter esse conceito. A primeira parte é muito importante para reverter esse conceito. A primeira parte é muito importante para reverter esse conceito. Obrigado.